Oi, lindezas! Querem aprender a fazer essa garrafa de vinho decorada com linha de crochê? Então, vem comigo! A gente vai precisar da garrafa de vinho, linha de crochê, pincel, cola branca e tesoura. A gente vai passar a cola por toda a garrafa, aos poucos, tá bom? A gente vai pegar a linha de crochê e vai enrolar ela sobre a garrafa. E o processo é todo esse. Passou a cola, enrola, enrola. Não tem segredo nenhum. Uma dica também é, conforme você for enrolando, você vai alinhando e deixando as linhas bem juntinhas, pra não ter buraco e o acabamento ser bem melhor. Aí, eu achei a parte mais chatinha de fazer. Por quê? É quando a garrafa funila. Então, eu achei mais complicada de fazer. Mas, assim, depende da garrafa que você vai utilizar também. Mas, assim, não é um bicho de sete cabeças e sai perfeitamente. É só requer mais paciência pra você fazer, mas é super tranquilo quando você tem paciência. Ó, tá vendo como foi a parte mais chatinha de fazer? Mas, aí, você vai com calma, com jeitinho, que a gente chega lá. Vai girando a garrafa, vai enrolando, que a gente tá quase no final. Aí, ó, meninas, o resultado final. O ideal é deixar ela secar por volta de umas 12 horas, tá bom? Aí, ela, pra vocês verem. Após a secagem, você pode colocar um arranjo de flores, igual eu fiz. Colocar na sala, no quarto, onde você achar melhor. Onde você achar que vai combinar mais. E é isso, lindezas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscrevam no canal. Beijos e até a próxima.